De volta com o Bahia Noir, agora 7 horas, 2 minutos. Esse ano começou bastante violento na capital baiana. 28 pessoas foram assassinadas em Salvador e região metropolitana só nos 4 primeiros dias de 2012. Uma dessas vítimas foi um garoto de 7 anos que morreu durante uma troca de tiros no bairro de Cajazeiras. Lembra dele? Ontem nós sabemos que mais uma criança foi vítima de bala perdida. Jéssica Magalhães, de 11 anos, foi ferida na perna e no abdômen quando colocava o lixo na porta de casa. Quem traz os detalhes é o repórter Walter Lima. Jéssica, esta é a Avenida Amarilho Tiago dos Santos, uma das mais importantes do município de Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana de Salvador. Ela faz a ligação do centro da cidade com a praia de Pitanga, portanto é bastante movimentada. Nesta noite de terça-feira, por volta das 11 e meia da noite, uma garota de 11 anos e o tio dela, de 24, estavam saindo desta casa para colocar o lixo aqui na calçada, quando foram surpreendidos por um homem em um carro preto que já chegou atirando. Eles não eram o alvo desse criminoso, e sim uma pessoa que estava próximo, passava pela calçada no momento em que foram abordados. Essa pessoa acabou conseguindo fugir e não foi atingida, mas os dois que estavam aqui, sim, foram baleados. Tanto que há várias marcas de tiros que a gente conseguiu identificar. Aqui em cima, olha, aqui embaixo, e tem mais aqui no muro desta casa, que também tem um ponto comercial, que é um local onde vende lanches. Ninguém na rua, nem os vizinhos, nem os moradores quiseram gravar a entrevista, eles estão com medo da violência, mas deram algumas informações importantes, Jéssica, que ajudam a entender a gravidade da situação. Nos últimos meses, é o quarto tiroteio, essa garota de 11 anos e o tio dela, que tem 24, estão no Hospital Geral do Estado, para onde foram socorridos logo depois que foram atingidos, pelos disparos. Jéssica. Pois é, viu aí, né? Segunda criança, em poucos dias, atingida por uma bala perdida, felizmente sobreviveu ela, e o tio também foi atingido, né? São duas vítimas de bala perdida. Mas a violência como está aí, eles chegam, vão nos seus carros pretos ou nas suas motocicletas, atiram, e aí os inocentes, as crianças, as pessoas que não têm nada a ver com a história, é que acabam pagando o preço. E aquele adolescente de 15 anos, que golpeou com uma garrafa o pescoço de Paulo Sérgio de Jesus Portela, de 14 anos, foi na última segunda-feira ali, no Alto de Ondina, esse adolescente se apresentou na manhã de ontem, na delegacia para o adolescente infrator. Ele estava acompanhado da mãe, do pai, que é policial militar, e de dois advogados. Em depoimento, o adolescente disse que está arrependido, que não tinha intenção de matar Paulo Sérgio, disse que foi ameaçado, discutiram, e por isso ele quis ferir o garoto. Paulo Sérgio, que completaria 15 anos nessa terça-feira, estava com os vizinhos, na rua João Gonçalves Torinho, no Alto de Ondina. Paulo se desentendeu com o adolescente, esse adolescente pegou uma garrafa, atingiu o pescoço dele. Paulo chegou a ser socorrido por vizinhos e pelo pai também, para o Hospital Geral do Estado, mas já chegou morto. O Ministério Público pediu a internação desse adolescente, acusado de ter matado um amigo, um colega. Ele deve ficar custodiado no Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE, por um prazo inicial de 45 dias depois desse período, ele vai ser reavaliado. Sete horas, seis minutos, armas, drogas, munição, armas brancas. Esse foi o resultado de uma apreensão feita pela polícia na noite de ontem, no município de Simões Filho, aqui na região metropolitana de Salvador. Dois homens foram presos no local, funcionários do dono do sítio, um homem identificado como Edgar, que seria conhecido também como Chocolate, está sendo procurado pela polícia. A apreensão foi feita na invasão de Barro Duro, próximo à CESA de Simões Filho. Além dos quase 3 quilos de maconha, outras quantidades menores de cocaína, de crack, a polícia encontrou balança de precisão, produtos como éter e ácido bórico, que seriam usados na mistura com a pasta base de cocaína. Nesse local, a polícia também encontrou facões. Olha aí a droga que a polícia encontrou. Aí o ácido bórico, que faz essa mistura, que transforma a pasta base em cocaína, nessa droga terrível, que tem matado nossos jovens. E nesse local, a polícia encontrou facões, duas armas de grosso calibre, com farta munição. Só de fuzil foram mais de 300 cartuchos. Olha aí a apreensão da polícia em Simões Filho ontem. Os coveiros terceirizados do cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Nós comentamos ontem que eles estão paralisados e decidiram estender a greve, que começou na terça-feira. A categoria pede melhores condições de trabalho e o pagamento de salários atrasados. Repórter Lara Cavalcante tem mais informações. Bom dia, Lara. Olá, Jéssica. Bom dia. Olha, desde o início da greve, que o número de enterros aqui no cemitério Quinta dos Lázaros diminuiu bastante. De 10, passou apenas para 3. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor executivo do Sindilimpio, Edson Conceição Araújo. Bom dia, Edson. Então, a partir de hoje, vocês querem que a greve vai continuar por tempo determinado. Vocês querem também que os dois únicos coveiros que estão ainda trabalhando aqui, eles também parem? A nossa ideia, a partir de hoje, é que nada aqui funcione. É que os funcionários que prestam serviço do Estado sejam solidários aos coveiros terceirizados. É que eles não façam enterro de ninguém, até para forçar o Estado a resolver essa situação. Porque é inabissível 4 meses com esses salários atrasados. Vocês receberam essa semana o dia de agosto, não é isso? Isso. Segundo as informações que os próprios trabalhadores forneceram para a gente, é que a empresa pagou o salário de agosto. Na segunda-feira, ele sacou na terça. E fora isso, o resto dos outros 3 meses de salário, não tem previsão de pagamento, segundo a direção da empresa. Eles reclamam também, Edson, de questão de condições de trabalho? Eles reclamam das condições de trabalho, de segurança, como luva, bota, fadamento, inclusive as condições de alimentação. O local onde ele possa se alimentar, possa tomar banho, onde ele possa beber uma água digna, que inclusive ele bebe água de tanque. Ok, muito obrigada pelas informações. Então as pessoas que estão em casa devem estar atentas, que hoje, e continua a greve por tempo indeterminado dos coveiros, aqui no cemitério Quinta dos Lázaros. Voltamos aos estúdios, é com você, Jéssica. Água de tanque, imagina, ontem a gente mostrou a cor da água, assim, amarelada. Água que ninguém bebe, ninguém tem condição de beber uma água dessa. E outra coisa, salário atrasado. Olha, salário do trabalhador é sagrado, imagina, desde agosto. Eles receberam essa semana o salário de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí vai para o quinto mês aí, de atraso de salário. Passaram o fim de ano, Natal, Réveillon, aí ó, sem dinheiro no bolso. Que fim de ano infeliz e que início de ano complicado para os coveiros. A gente dá todo apoio, o coordenador do cemitério Quinta dos Lázaros, ele não quis gravar entrevista, nós procuramos ele. Mas ele disse que já estava tudo resolvido, que a greve acabou, que o funcionamento tinha voltado a normal. Só que não mostrou nem comprovante de pagamento dos salários atrasados. E aí, os coveiros mantêm a paralisação. Estão pedindo que outros, que os colegas, os que não são terceirizados, entrem na greve também. Vamos para o nosso helicóptero Águia Dourada? Alô, alô, Valtar Lima, bom dia, onde é que você está? Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar. Nós estamos aqui em cima da região da Calçada, do bairro da Calçada. Em especial, aqui sobrevoando a região da Feira de São Joaquim, onde a gente mostra o trânsito nesse momento para o nosso telespectador ligado no Bahia no Ar, que está aí na cidade de baixo, se preparando para passar por esse trecho. Já vá com atenção redobrada, o trânsito está lento, como de costume, em frente à entrada principal da Feira de São Joaquim, devido à grande quantidade de feirantes, à grande quantidade de consumidores, clientes que visitam a Feira de São Joaquim, que é considerada uma das maiores feiras populares do mundo. Pois é, nós estamos mostrando aqui nesta vista aérea belíssima, o comandante Camberoni posicionando o nosso helicóptero Águia Dourada para que o nosso repórter cinematográfico mostre a atual realidade da Feira de São Joaquim e a situação em que muitos desses treinantes vão viver provisoriamente. A gente está ampliando para mostrar ao nosso telespectador a situação da Feira de São Joaquim, a área que ela ocupa e a situação provisória que ela vai passar nessa estrutura que foi adaptada pelo governo do Estado para abrigar em escala de revezamento os feirantes que vão estar aí se utilizando desse espaço durante o período de reforma da Feira de São Joaquim. Essa área, Jéssica, foi adaptada, é um antigo galpão da Codeba, acompanhando de docas do Estado da Bahia, e vai aí abrigar os feirantes, apesar de já ter sido separada aí duas faixas logo no início da manhã para que os feirantes pudessem fazer sua transferência. O que nós temos notado aqui, Jéssica e amigos do Bahia no Ar, é que por enquanto a movimentação aqui é intensa de trabalhadores que participaram da obra de adaptação do espaço físico desse galpão da Codeba para abrigar os feirantes, parte dos feirantes da Feira de São Joaquim. Portanto, ainda está sendo feito, apesar de já ter sido oficialmente entregue, inaugurado e tal, mas ainda estão sendo feitos ajustes na estrutura física desses galpões que vão abrigar aí os boxes para a parte dos feirantes. Para explicar ao telespectador que está ligado ao Bahia no Ar, sempre bom lembrar que é o seguinte, esses galpões onde os feirantes vão ficar provisoriamente, eles vão funcionar no sistema de revezamento. São 221 boxes, 39 restaurantes e 142 bancas, que são estruturas móveis que você pode montar e desmontar. Além disso, a área do estacionamento também integra uma área que vai também ser utilizada para remanejamento diferentes, que vai ter mais 54 boxes, 50 bancas, além de paletes e sanitários, setor de administração, área de carga e descarga. Essa feira possui, a feira de São Joaquim, possui uma área de 38 mil metros quadrados e aí essa estrutura foi cedida pelo governo da Bahia para fazer a reforma da parte principal da feira. Portanto, por enquanto ainda, os feirantes não se transferiram para essa nova área onde vai ser utilizada durante a reforma da feira de São Joaquim. Jéssica. Obrigada, Walter Lima. 7 horas 13 minutos. Daqui a pouco mais informações direto do helicóptero. Olha, Salvador já começou a entrar no ritmo de carnaval. Só que o som é um pouco diferente do que a gente escuta durante a folia. Por enquanto, o que se ouve é um outro tipo de batido, da construção. No bairro de Undina, vários camarotes já estão sendo montados. Este ainda não é o som do trio elétrico, mas com certeza já faz parte do carnaval. É a montagem da estrutura, né? Aí é como se fosse também o som do carnaval. Para o empresário Wagner, é até melhor que a montagem comece cedo. Isso evita transtorno do trânsito, as pessoas trafegando no calçadão. Eu acho que é uma oportunidade boa aproveitar aí o recesso e começar o trabalho para o carnaval. Já o estudante Wilson não gostou tanto desta ideia. Atrapalha porque o espaço é pequeno para as pessoas que estão correndo, Então, a montagem desse camarote se reduz no caso. Então, fica um pouco meio complicado. Segundo dados oficiais da prefeitura, pelo menos 50 camarotes devem ser montados ao longo dos circuitos do carnaval de Salvador. A estrutura aí vai ser bem montada em cima da nossa capacidade, em cima também de boa segurança que a gente tem que fazer para o estudião. Para a dona Rita, que trabalha oito anos no local, a montagem atrapalha um pouco, mas dá para levar. Em material do carnaval, o projeto é esse mesmo, não tem o ponto de correr, tem que continuar. A vida para frente é que tem que ir, né? Olha, antes de encerrar o programa, temos uma última informação. Temos imagens do helicóptero, águia dourada. Olha só, imagens que a gente conseguiu flagrar agora. Um incêndio, né? Então, as pessoas colocaram fogo no lixo. A gente faz aquele alerta, não se deve colocar fogo em lixo. Chama a limpeza urbana para retirar o entulho, o material. Olha só, o flagrante que a gente pega agora, muito fogo nessa região. Onde é que estamos, Walter Nima, nesse momento? Então, Jéssica, nós estamos com o helicóptero águia dourada sobrefoando a região aqui da calçada. Isso aqui é a fase de transição, quando você sai da estação de trem que fica na calçada e vai como em mediação ao início da avenida suburbana ou viadutos motoristas. A gente identificou essas chamas, essa fumaça escura, chegamos ali e olha a situação. Obrigada, Walter Nima. Daqui a pouquinho mais informações, porque você fica agora na companhia de Adelson Carvalho e do Balanço Geral. Bom dia para você. Volto amanhã às 6h30 da manhã. Bom dia, Adelson. Obrigada. Obrigada.